Depois de mais um verão com praias impróprias para banho, Balneário Camboriú anuncia uma série de medidas para conter a poluição. Os problemas com o destino da rede de esgoto são antigos em Balneário Camboriú. O despejo irregular na rede pluvial é uma das principais causas da poluição de uma das principais praias da cidade do estado, a Praia Central. Durante toda a temporada de verão, a praia foi considerada imprópria para banho, pegando os turistas de surpresa. Não sabíamos, né? Agora que eu vi a placa atrás aqui e agora realmente preocupou. Sim, me preocupo até porque eu tenho uma filha pequena de 5 anos e eu sempre estou perguntando para ela, não tomou água do mar, né? Semana após semana, os relatórios do Instituto de Meio Ambiente confirmavam que a Praia Central seguia imprópria e com tanto calor, os banhistas ignoravam os alertas e entravam no mar. A gente vê bastante na TV que está bem impróprio para o banho, mas a gente vê que a gente vem de longe e a gente não vai perder a oportunidade, né? Em resposta a tantos problemas antigos, a prefeitura se manifestou hoje por meio de uma coletiva de imprensa e disse que as fiscalizações serão intensificadas. O valor das multas para imóveis com rede irregular de esgoto também vai aumentar em pelo menos 10 vezes. Foi anunciada também a implantação de uma rede de esgoto. E esse projeto tem o intuito de motivar e trazer as pessoas para participar desse problema que é regularizar o seu edifício, a sua moradia e para isso, esse projeto institui essa declaração. E a prefeitura fez ainda uma promessa. Até 2020, a bauneabilidade deve estar 100% nas praias da cidade. Passamos esse programa hoje que visa corrigir um problema histórico que é o lançamento de esgoto nos nossos rios, que prejudica a bauneabilidade. A legislação para quem polui também deve ficar mais rigorosa a partir de agora.